Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje está sendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal. Porém galera, o vídeo de hoje aqui não é pra falar sobre a gameplay, nem sobre o Black Ops 2, e sim pra falar sobre o anúncio né galera, de ontem aí, do novo COD né cara, do COD de 2017, que vai ser World War 2, acho que é assim que se pronuncia o nome do jogo, ou se você preferir, WW2, que vai passar na Segunda Guerra Mundial galera. E eu vou falar nesse vídeo aqui né cara, o que que eu tô esperando na verdade desse COD né cara, o que que nós, jogadores de COD aí, podemos esperar desse COD galera. Mas antes disso, vale a pena eu relembrar vocês, se você for novo no canal, ou você já é mais antigo, você deve estar percebendo né galera, que quase não teve gameplays do Infinity Warfare aqui no canal né galera. Porque foi um COD cara, que desde o anúncio não foi aquele COD assim, que pelo menos pra mim né cara, me chamou a atenção, que fez assim, ah eu tenho que jogar esse jogo e tal. Tanto galera que lançou a beta, eu joguei apenas umas duas partidas, e uma das duas eu trouxe pro canal, e só teve uma gameplay desse COD no canal cara. E eu não joguei muito né cara, eu fiquei muito decepcionado com o COD, e até hoje eu nem joguei, depois que o jogo lançou eu não joguei ele ainda cara, não tive aquela vontade de jogar. E eu tava meio que assim também galera, pro COD desse ano cara. Até que ontem né, foi anunciado que ia ser esse COD na Segunda Guerra Mundial, que me fez repensar né cara, que pode ser que esse ano o COD deu um up novamente né galera. Se nós parar pra pensar cara, os últimos dois CODs que bombaram assim de verdade, eu acho que a gente pode dizer que foi o Black Ops 2 né cara, que até hoje é um dos CODs mais jogados, eu acho da história. E o Black Ops 3 que vendeu bastante, bastante pessoa gosta tá ligado. Acho que esses foram os últimos grandes CODs que nós tivemos aí. E eu acho sim galera, que o COD desse ano pode ser, talvez não seja um dos CODs assim, dos melhores CODs, mas eu acho sim que a Sledgehammer pode trazer um COD no qual volte a reerguer o COD galera. A comunidade do COD no Brasil eu acho que tá, ela tá meio em decadência né galera, porque ultimamente jogadores de COD tem ido pra uma outra área, até mesmo pro GTA quando lançou, a galera do COD migou pro GTA. Muitos migraram pro Rabon 6, muitos migraram até pro Battlefield e tão deixando o COD de lado cara. Então, nós que jogamos até hoje o COD, estamos esperando que lance um COD aí no qual faça a gente voltar a jogar né galera. E todo mundo tá pedindo né cara, um COD que fosse na segunda guerra mundial e a Sledgehammer vai ser a primeira. Eu tava com bastante esperança galera, na verdade eu tô até hoje né cara, com bastante esperança no seguinte velho. Mesmo se o COD desse ano não seja o pica das galáxias, eu tô torcendo muito pro COD do ano que vem da Treyarch, que seja por exemplo o World of War 2 cara, da segunda guerra mundial também, eu acho que aí sim vai reerguer o COD, mas eu tô muito esperançoso galera, eu queria saber o que vocês acham velho. Vocês sabendo do que vai ser o COD na segunda guerra mundial, vocês estão com esperança que esse COD vai ser bom? Como que vai ser? Só lembrando também galera, que agora no dia 26 de abril vai ser anunciado o primeiro trailer né cara, vai sair aí o primeiro trailer do COD. Então talvez eu faça um outro vídeo falando sobre o trailer, o que que eu vou ter achado do trailer galera. Espero que seja muito positivo cara, eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo, tá esperando por um novo COD no qual a gente tem aquela vontade de jogar, de passar horas jogando, tá ligado? Espero muito que o COD se reerga né galera, que eu volte a jogar, tipo na época do Black Ops 3 que eu ficava jogando praticamente o dia inteiro, tá ligado? Ou até mesmo no Black Ops 2, que sim, eu jogava o dia inteiro Black Ops 2. Espero que volte e eu acho que a Zed Hammer tem tudo pra fazer um bom trabalho e trazer um COD muito bom pra esse ano, beleza? Então galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like, o favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal e me deixam galera um comentário, o que que vocês estão esperando galera. Foi anunciado que vai ser da segunda guerra mundial, vocês estão esperançoso pra ser um COD bom esse ano velho? Eu tô e quero saber a opinião de vocês, beleza? Vamos tentar chegar aos 300 likezinhos nesse vídeo aqui, pra tá fortalecendo o canal. Então é isso aí galera, vou me despedindo por aqui, valeu, falou e fui!